O Espírito Santo é um estado, na relação Brasil, pequeno. Nós temos 0,54% do território brasileiro. Também temos uma população pequena, são 3,5 milhões de habitantes aproximadamente, uma área de 45 mil quilômetros quadrados. O que nos diferencia é que nós estamos perto de gigantes. Sejam gigantes em território, sejam gigantes em população. Rio de Janeiro, por exemplo, que é o nosso estado vizinho ao sul, é um estado pequeno, também em área, mas muito grande em termos populacionais. Mas temos aqui na região sudeste, que além do Rio de Janeiro faz parte de São Paulo e Minas Gerais. Então, nós somos um estado cercado de estados muito autônomos e muito poderosos. Nós temos uma posição muito estratégica. O Espírito Santo tem aqui, geograficamente, uma posição que está centralizada no Brasil. Nós estamos no meio da costa brasileira. Nós temos uma formação cultural também muito diversa. Nós temos aqui diversas origens europeias que vieram para cá e colonizaram esse estado, que estão presentes ainda preservando as suas culturas aqui no estado do Espírito Santo. Eu sempre digo que nós somos o ponto de encontro do Brasil. Nós temos aqui o que o Brasil tem no todo, nós temos aqui no Espírito Santo. Seja na área do relevo, seja na área do clima, seja na área da cultura, seja na área econômica. Nós temos uma diversidade econômica, cultural, de recursos naturais muito grande em uma área muito pequena. E pela nossa localização e por tudo que nós construímos nesses últimos anos e pelo potencial que nós temos, nós podemos dizer que nesses últimos anos nós estamos crescendo bem mais do que a média nacional. O Espírito Santo tem um crescimento econômico superior ao Brasil. Só para citar o exemplo de 2011, nós crescemos 9,2%, o Brasil cresceu 2,7%. Se citarmos 2010, nós crescemos 12,5%, o Brasil cresceu em torno de 7,5%. Então, nós estamos crescendo sempre acima da média brasileira, porque nós temos também aqui uma cultura de comércio internacional forte, apesar de não termos uma estrutura portuária pública muito forte, mas nós temos portos privados muito eficientes, especializados em celulose, especializados em minério de ferro, em carvão. Portos que se especializaram no tempo e que levou o comércio internacional a ser uma atividade muito importante para o Estado do Espírito Santo.